A Igreja São Francisco de Assis é realmente a obra-prima do período colonial. Nessa igreja buscou-se surpreender. Elas tinham papel assistencial, religioso, empréstimo de dinheiro, aluguéis de casas, assistência de saúde, enfim. Era muito conveniente, era quase necessário que houvesse uma devoção filiada a uma irmandade. Então a população se reunia em torno dessas irmandades por uma questão de devoção, mas muito também para ter um lugar na sociedade. A Igreja São Francisco de Assis é realmente a obra-prima do mundo.